Esse é o antes e depois do elenco do filme Treinando o Papai. É um filme de comédia familiar norte-americano produzido pela Disney. Joe Kingman, um rico e famoso jogador de futebol americano, e sua equipe tentam ganhar um campeonato. Repentinamente, Joe é surpreendido por uma grande notícia. Ele tem uma filha, resultado da última aventura amorosa com sua ex-esposa. Agora ele precisa equilibrar sua vida pessoal e profissional com as necessidades da filha. Hayes McArthur fez o personagem Kylie Cooper, atualmente o ator e comediante americano que nasceu em Chicago em Illinois tem 45 anos. Pais de Turco fez a personagem Karen Kelly, atualmente a atriz estadunidense que nasceu em Massachusetts nos Estados Unidos tem 57 anos. Brian J. White fez o personagem Jamal, atualmente o ator norte-americano tem 47 anos. Maurice Chesnout fez o personagem Travis, atualmente o ator americano de cinema e televisão que nasceu em Serritos na Califórnia tem 53 anos. Kira Sedgwick fez a personagem Stella, atualmente atriz, produtora e diretora americana que nasceu em Nova York tem 57 anos. Roselyne Sanchez fez a personagem Monique, atualmente a modelo, cantora e atriz de televisão norte-americana que nasceu em Porto Rico tem 49 anos. Dwayne Johnson fez o personagem Joe, atualmente o ator americano que nasceu em Highward na Califórnia tem 50 anos. Madison Petit fez a personagem Peyton, atualmente a cantora, atriz e dubladora norte-americana que nasceu em Arlington no Texas tem 24 anos. Os atores mudaram muito? Me fale aqui nos comentários a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.